O Grupo Chedid confirmou nesta segunda-feira, 5 de agosto, a candidatura de Edmir Chedid do Partido União Brasil para a Prefeitura de Bragança Paulista nas eleições de outubro. Na chapa, a candidata à vice-prefeita será Gislene Cristiane Bueno, também do União Brasil. A oficialização dos nomes ao Poder Executivo ocorreu durante encontro multipartidário com a participação de diversas autoridades e convidados. Neste ano, a candidatura de Edmir Chedid e Gislene Bueno terá o apoio de membros, além do União Brasil, do MDB, PDT, PL, PRD, Progressistas, Cidadania, PSB e Republicanos. Ao todo, a chapa contará com o auxílio de 176 candidatos a vereador, assim como de autoridades locais, de representantes comunitários e entidades do terceiro setor. Vamos começar com o deputado estadual Edmir Chedid, agora após a convenção, candidato a prefeito de Bragança Paulista. Aí eu pergunto, o que o motivou, após 30 anos como deputado estadual, deixar a Assembleia Legislativa escandidatar a prefeito de Bragança? Olha, nós não deixamos a Assembleia. Somos deputado ainda, vamos tomar posse de 1º de janeiro, caso vençamos as eleições. Até lá, a gente é deputado. Claro, vamos tirar licença não remunerada para participar das eleições. Mas, eu amo Bragança Paulista. Eu acho que o trabalho que Jesus e a Mauri tiveram no tempo que foram prefeitos, a Mauri está lutando até agora para deixar ela em ordem, melhor para a população. A gente tem que continuar, continuar avançando, melhorando a cada dia que passa, sem dúvida nenhuma. É o que nós vamos fazer. Eu amo essa terra, adoro essa terra, gosto do povo. E vamos fazer o que for melhor para a população. Em seu discurso, o senhor destacou que, mesmo sendo vitorioso nas eleições e assumindo o cargo de prefeito de Bragança Paulista, a região Bragantino e o Circuito das Águas não serão abandonados com relação à Assembleia e ao governo do Estado. Como que o senhor pretende fazer isso? Bom, o governador está com a gente, converso sempre com ele. Ele está na coligação pelo partido dele conosco. Sabe, dinheiro tem porta que não abre. Amizade, sim, abre as portas. E é com isso que eu vou lutar. Trabalhando muito, conversando com os deputados dos partidos que nos apoiam, de partidos que não nos apoiam também, momentaneamente. Amigos. Nós fazemos amigos sempre. Eu vou buscar dinheiro que for necessário, de todo jeito. Em Brasília, em São Paulo. Vou buscar com muito carinho, com muita determinação. Vou ter o prefeito Amauri do meu lado, ajudando muito na administração. Deputado, na pré-campanha eu tinha perguntado para o senhor se seria candidato. O senhor me disse duas vezes que não passava pela cabeça. Mas aí hoje o senhor explicou que foi a questão das pesquisas. Além disso, durante esse período, o senhor fez buscas jurídicas com relação ao seu nome. Tem segurança jurídica para que o senhor possa ser candidato, já que o pai do senhor foi eleito e reeleito? Sem dúvida. Fizemos. Marquinho Chedi cuidou disso para mim. Foi até Brasília, conversou bastante com advogados renomados. E dos sete ministros que estão no TSE, cinco ministros votaram definindo que depois da morte de um prefeito, o vínculo acaba. O prefeito morreu há muito tempo e o vínculo acabou. É uma pena que ele morreu, queria que ele estivesse vivo. E eu vou estar aí, vou fazendo tudo o que ele fez, vou fazer mais ainda pela cidade, tentando fazer o que ele fez. Conversar com as pessoas, ouvindo as pessoas, dando amor, carinho. Mas, o grupo inteiro, através do presidente dos partidos, dos vereadores, chegaram à conclusão que eu seria melhor, que seria a minha hora. Eu nunca fugi da luta, não é dessa vez que eu vou fugir. Deputado, o senhor aprendeu muito com o seu pai, o Jesus, desde quando foi prefeito de Serra Negra, depois prefeito por várias vezes em Bragança Paulista. O senhor foi vereador em Serra Negra. O senhor chegou a sonhar em um dia ser prefeito de Bragança Paulista? Já, já sonhei várias vezes. Todo político sonha em ser prefeito, sonha em ser vereador, sonha em ser deputado, governador, presidente da república. É a vida do político, ele está sempre procurando desenvolver o melhor trabalho possível. Eu pensei muito, já há bom tempo, Mas, agora, foi pura pressão e eu não vou deixar Bragança de jeito nenhum. Vamos firme, porque tem muita coisa para fazer ainda. O Amauri vai terminar uma grande administração. Tem mais de 50 obras para entregar até o final do mandato. E eu também vou saber respeitar o legado que ele vai deixar. Como tirar forças para fazer essa campanha visando a prefeitura e caso você atinja o seu objetivo, como tirar forças para comandar Bragança Paulista? E uma última pergunta, por gentileza. Como foi essa última reunião para chegar a essa decisão? Força que Deus nos deu. Se ele deu a vida para mim, de novo, depois de quatro AVCs, uma broncoembolia pulmonar, eu estou firme, eu não andava, eu não falava, eu não mexia o braço e a perna. Ele me deu tudo de volta. Até a mão está começando a movimentar. Através de muito trabalho, são fisioterapeutas que eu aprendi a ver o trabalho que eles fazem. E a gente tem que ressaltar que esse trabalho vai ser feito também, mais ainda do que é feito em Bragança. É Deus. A força é Deus. Eu vou andar Bragança inteira, vou andar Bragança toda, vou pedir voto para todo mundo na hora oportuna. Você perguntou da última reunião. Foi uma reunião que durou cerca de duas horas, com representantes do partido, os vereadores estavam juntos também, cerca de 30 pessoas, definindo quem era o candidato. Nós tínhamos a Mauri, tínhamos a Gi, candidata a prefeita, o Maurício Odré e o Marquinhos Chedi. Eles decidiram por mim, fui eu que decidi. E chegaram me apoiando e... A conversa foi longa, foi debatido, o porquê, como, o legado, tudo. Como é que nós vamos tocar? Eu quero fazer um pedido a todos os candidatos que nós temos a prefeito de Bragança paulista. Terminadas as eleições, se eu for o vencedor, eu sei que Deus vai me dar essa vitória e vou trabalhar muito. Eu quero que todos conversem comigo. Quero montar um conselho para ajudar a administrar essa cidade. De candidatos a prefeito, ou prefeita, vou convidá-los para bater papo, para ajudar a ver os problemas da cidade. Durante todo o meu mandato, seja quem for, de que partido for, é importante os votos que eles têm, representados na urna, que tragam para a gente conhecimento que a gente precisa. Claro, vou trocar ideia com todo mundo, desde o mais novinho até o de cabelo branco, com muita alegria. O nome de Gislene Cristiane Bueno para vice-prefeita. É o nome que representa o nosso grupo político. 36 anos ela tem de grupo político. Ela já deixou de ser candidata em algum momento, porque o partido dela foi para o lado contrário. Ela sempre esteve firme com a gente, atuou como secretária de agronegócios muito bem. Tem obra que a Mauri está inaugurando agora, que ela, no tempo dela, trabalhou na secretaria de agronegócios. Como presidente da Câmara, trabalhou muito bem, representa bem a gente. é a mulher bragantina junto comigo que nós vamos trabalhar. Pode ter certeza. E aí, Gil, uma surpresa ter o seu nome apoiado por todo o grupo como a candidata vice-prefeita de Bragança? Estou muito feliz, uma grata surpresa, com certeza. mas estou preparada, não é, Salvador? São 36 anos de vida pública, atuando sempre, junto com o grupo Chedi, e cheguei onde cheguei. Como eu disse no meu discurso, estou pronta para representar cada membro dessa cidade, de percorrer cada cantinho de Bragança Paulista, para que a gente possa aí galgar novos passos, novos espaços, e conquistar um futuro melhor para a nossa cidade. Sempre representando a mulher bragantina com muita força, muita lealdade e com muito trabalho. Qual o tamanho desse desafio? É um enorme desafio, tendo em vista o tamanho de Bragança Paulista, uma cidade que vem crescendo dia a dia, a melhor cidade para se viver no Brasil, graças a um trabalho já realizado pelo grupo Chedi. E é nesse sentido que eu ressaltei o tamanho desse desafio, mas eu tenho certeza que o deputado estadual Edmir Chedi, hoje o nosso candidato a prefeito, é o mais preparado e está apto para, assim como eu, enfrentarmos esse desafio juntos com o nosso grupo político.